Ai, estou tremendo! Nossa, gelou! Aqui está quente, cara! Tive que afundar a cabeça, porque o malto é muito melado. Como é que estou ficando grudento, sabe? Nossa, agora estou congelando! Aqui está até quente! Estava gelado! A água! Eu acho que estou com o pé tão frio que eu acho que estou com o pau no dedo do pé e não estou sentindo. Verdade! Vou ter que parar para tirar o time! Só pode ser, pô! Um espinho no pé! É que a gente tem que se movimentar, né? Segredo! Não! Aqui eu tiro! Mas a gente vai parar! Tiro lá na frente! Não! Ah! Aqui é só essa subidinha! Daí acabou! Só descer! Não! Mas aqui é uma trilha boa para você fazer! Eu gosto! Não! 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 Vamos lá. Vamos lá.